Olá, bem-vindo a mais uma aula de Facebook para o Expert Digital. Nesta videoaula a gente vai falar sobre adicionar novos ativos ao seu utilizador de negócios. Mas antes, a gente já adicionou uma página, a gente já adicionou uma conta e a gente já adicionou um catálogo. E eu tenho os três aqui. O que eu posso fazer? Isso aqui a gente viu lá na primeira aula, mas a gente ainda não tinha os três. Eu posso filtrar. Eu quero só páginas, e aí só as páginas que eu tenho. Quero só catálogos de produtos, e aí só os catálogos que eu tenho. Ou eu quero só contas de anúncio, e aí todas as contas. Ou todas, só tirar o filtro. Você pode ter todos. Aqui você pode usar a página direto. Você tem algumas métricas aqui. Adicionar produtos. E aqui você pode criar um anúncio diretamente. Então essa é a vantagem aqui. Você tem os três já aqui na sua conta. Então aqui, eu posso adicionar novas pessoas, como nós já vimos lá na aula de configurações. Posso adicionar um gerenciador de negócios, uma pessoa para administrar o meu gerenciador de negócios. Ou eu posso adicionar um funcionário que tem funções limitadas dentro do meu gerenciador de negócios. Nós já adicionamos, se você quer relembrar, só voltar lá na primeira aula de configurações, lá a gente adicionou uma pessoa. Aqui você pode adicionar uma página. Você vai criar aí a sua página. A gente também já criou uma página. Vou colocar qualquer coisa aqui. E aí começa a criar a sua página. Vou terminar aqui. Só para ver como aparece para a gente. Vou dar uma análise de cinco aqui. Tá aí, ó. Minha página já está criada. Então agora, se eu colocar aqui páginas, eu tenho duas páginas. E aí, use a página. E aí você pode começar a configurar ela. Colocar um nome personalizado, enfim. Tá aí. A gente já criou uma página também lá no Facebook. Se você quiser criar acompanhando todo o método, é só voltar lá na página de criação de página. Aqui, adicionar uma nova conta de anúncios. Lembrando que você pode adicionar duas contas. Conta dois, supermercado, LC. Anunciante, qual o nome? Em nome de São Paulo, moeda, criar conta. Eu já posso dar autorização. Lembra que a gente já adicionou duas pessoas? Então eu posso já dar autorização para essa pessoa. Tá aí. Então essas outras pessoas já estão autorizadas a mexerem na minha conta. Vamos dar uma F5. Tá aí. Eu já tenho a conta 2, supermercado, LC, que eu acabei de criar. Eu posso mandar lá criar o anúncio. Ele só não vai finalizar a criação do anúncio porque você não tem, no meu caso aqui, eu não tenho o cartão de crédito já na minha conta. Eu não coloquei o cartão de crédito. Mas aqui, né, eu posso colocar. A gente já vai ver. Aqui eu posso criar um novo catálogo de produtos. Posso também dar autorização e já salvá-lo. E aí eu vou fazer todos os trâmites lá, né, de trabalhar a programação para pegar dinamicamente os produtos dentro do meu site. Vou traduzir. Fim de produtos. E aí na fim de produtos eu coloco o nome da alimentação e os dados para colocar aí o meu produto. Ou vou carregar manualmente. O Facebook, aliás, o Google, ele dá, quando você vai carregar manualmente lá no Google Shopping, um modelo. O Facebook, por enquanto, ainda não farnece esse modelo. O modelo em Excel para a gente subir os produtos. E por fim, eu tenho minha forma de pagamento. Eu posso selecionar aí, selecionar as bandeiras que aceitam e colocar os dados. Como vai ser cobrado, data de validade, por aí vai. Então, esses itens fazem parte do meu adicionar novo. Então, você está vendo aí que o gerenciador de negócios, apesar de ser grande, assim, estranho, ele é bem simples de manipular. Às vezes, até mais simples do que o gerenciador de negócios, direto lá no Facebook. E é isso. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, só colocar aqui embaixo desse vídeo. Então, termino por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.